As imagens mostram que um dos criminosos estava sem máscara, com o rosto totalmente descoberto e com o uniforme de uma empresa da região. Ele vai até uma moto que estava na SMT, acende um cigarro e simplesmente sai com o veículo. Era por volta das 11 da noite quando os agentes de trânsito estavam finalizando o expediente. O que eles não sabiam era que os ladrões já estavam preparados para agir. Pelas câmeras de monitoramento, a gente constata que são quatro indivíduos, três, uma certa dificuldade da gente realmente descobrir quem são. Porque eles estavam encapuzados, estavam com máscara e um deles muito audacioso, que na realidade foi o protagonista de tudo. Os outros deram guarnição a ele e ele praticou toda a retirada das motocicletas aqui dentro. A ação foi de aproximadamente duas horas e meia e foi levado um carro oficial usado para manutenção da sinalização de trânsito, uma moto da viatura e sete motos que estavam apreendidas em situação irregular. E ainda deu tempo, sabe de quê? De fumar e ó, encher a cara. Porque na realidade eles estiveram na cozinha, eles trouxeram para cá bebida alcoólica, beberam e ingeriram cerveja ali porque deixaram o casco de cerveja ali dentro, levaram todos os alimentos que estavam na geladeira, levaram o liquidificador da cozinha, tentaram forçar também um bujão de gás, deixaram ele sem a conexão do fogão, mas não levaram o fogão, não levaram o bujão. Fizeram toda, visaram exclusivamente as motocicletas. Quando os agentes chegaram ao local, perceberam que vários veículos estavam faltando. Agora está sendo feito o levantamento de informações e imagens de câmeras de monitoramento para tentar prender os suspeitos. A gente, automaticamente, chamamos aqui a Polícia Militar, Polícia Técnica Científica e através das imagens, que nós estamos fazendo o levantamento geral, porque são três câmeras, o sistema é monitorado, muito bem iluminado o pátio. A partir desse princípio, assim que a gente fizer apanhar todas essas imagens, nós vamos repassar a Polícia Civil, então, para que eles dão sequência à investigação.